Fala galera, as carretas na área, trazendo pra vocês mais uma gameplay, e dessa vez do game Naruto Nindo Fire Will, galera, vem comigo, o link vai estar na descrição, então não se preocupa, você vai conseguir baixar tranquilamente aqui este game, que eu vou estar mostrando aqui nessa gameplay, tenho certeza que você vai curtir bastante, então já deixa aquele likezão se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações aí, pra não perder nenhuma novidade, galera. Vamos seguindo aqui, ó, level 1, vamos começar aqui neste game maravilhoso, ó, mostrando um pouquinho da batalha do Naruto com o Sasuke, né, show de bola, yo boy, tá falando aqui, ó, eu sou o Kakashi seu senpai, beleza, ele vai estar guiando a gente aqui, né, vai ser nosso guia, então vamos começar aqui colocando nosso nomezão, Sky Hunter, beleza, submit aqui, e vamos que vamos, galera, vamos lá, build and create your team Primeiramente começa aqui com a parte de recrutamento, galera, vamos fazer o primeiro recrutamento aqui, ó, pegando o Naruto, galera, Naruto, claro, numa versão bem mais simples, né, vamos que vamos aqui, ó, para o tutorial e challenge pra batalha, quick deployment, a gente tem aqui o Kakashi e também o Naruto, galera, vamos que vamos. Show! Beleza, brabíssimo aqui, já começamos bem pra caramba, missões principais aqui, começamos com Naruto e Kakashi, né, mano, com o do Hokage, né, não na versão Hokage, né, mas, pô, os caras viraram, ó, os brabos, né, Vamos lá, beleza, vamos lá, beleza, partindo pra parte dos ninjas, ah, pegamos o Sasuke também, né, com aquela versãozinha dele mais Dark Zona, dá um upgrade aqui, Quick Equipment, dá um retorno aqui, completar missão e vamos seguindo. Challenge novamente, dessa vez já tem o Sasuke aqui pra dar mais uma moral. E partiu a pancada, nossa! Sasuke, brabíssimo, filho! Começou atacando todo mundo no meio lá, chute, a voadora, eita caramba, vamos lá! Aqui, Konoha, Elf Shop, o que a gente tem aqui de bom? Ah, tá, a parte de recrutamento avançado. Vamos ver o que a gente vai estar pegando aqui de início, em recrutamento avançado. Olha quem tem aqui, cara, Boruto, né, ai, meu Deus do céu! Claro, a Sakura, né, tem que ser, né, não tem jeito. Tem que pegar a Sakurazinha aí. Pra mim, é vir um personagem mais interessante no início, né. Show de bola aqui, ó. Quick Practice, né, deixa eu pegar um levelzinho mais alto. Fechamos aqui, recebemos a recompensa. Vamos aqui, o time 7, né, fechadão o time 7 aí. Sasuke, brabíssimo, toma! Toma também. Não é muito rápido, né. Deu nem pra brincar. Aqui tá falando das ferramentas ninjas, né. Temos essas ferramentas ninjas aqui, vou dar um claim. Vamos ver aqui. Clicar na missão principal. Isso aqui é a parte do tutorial, né, galera? Então a gente sabe que a gente tem que estar cumprindo aqui o que eles pedem, mas já já vai estar liberando e a gente vai estar cutucando o game aí, vendo o que tem de interessante, evento, personagens, enfim, cara. Tem bastante coisa pra gente poder dar olhando. Show de bola, claim rewards, dá um confirma, show, coloca de novo. Aqui já é o boss, né. Shidori. Agora já apareceu na rua do Chipudem, né. Vamos ver aqui, go. No upgrade level nele. E acredito que agora a gente está liberado aqui pra poder estar cutucando o game. Vamos lá. Partindo pra cá, nós temos o nosso nome. Tem como dar um change aqui, botar um outro avatar, botar a dela aqui. Botar frame, imagem, né. Posso estar botando ela aqui também. Personagens, imagem, settings, title, sistema. Enfim, aqui que a gente usa o gif code, né. Change language não tem nada aqui interessante. Então fica nesse inglês mesmo, que é o melhor que tem aqui pra gente. Aqui são as recompensas. Aqui nós temos a parte de login, né. Só de ficar aí online a gente já ganha bastante recompensa. Então bem tranquilo essa parte aqui. Essa parte que você pede aqui, temos o nosso power em geral, né. 48 e 47. Então VIP zero ali, de boa. Chatezão. Aqui temos as missões que a gente vai cumprindo, né. Batendo aqui. E parte dos ninjas, cara. Temos aqui, ó. Todo o time set completo. Você vê que nós temos aqui algumas categorias, né. Você já vê aqui, ó. Ninjutsu. Barry, deve ser no caso o tank, né. Ninjutsu. E também healing. Então, temos aqui alguns personagens interessantes. Algumas categorias aqui em cima, né. Água, fogo, vento, terra. Deve ser trovão. Ying Yang, né. Na galeria. Meu Deus do céu, rapaz. Não. Tá de brincadeira. Olha isso aqui, meu amigo. Olha isso aqui. Olha esses brabos aqui também. Sasuke e Itachi. Aí não, pô. É pela ação demais. Minato e Naruto. Temos Naruto e Minato, né. Uma versão diferente. Boruto jogando. Olha isso. Que isso. Aí não. LR, né, cara. Boruto Marniwera. Koji também aqui, ó. Acabou que não apareceu, né. Otsuki, Kaguya. Deve estar carregando ainda esse negócio. Naruto modo Varyon. Que isso, meu amigo. Só que não tá mostrando aqui, né. Enfim, deve ter dado algum erro aqui. Mas beleza. Temos aqui o Sasuke Susanoo, né. Bem, bem bacana. Ele aí também, Sasuke, Akatsuki. Galera, é muito personagem top, cara. Temos o Boruto Zimaki. Bem mais tranquilo aí, né. Minato e Naruto também. Que outras versões. Deixa eu ver se nas outras versões aqui eu consigo ver o personagem que eu tentei ver ali. Esse aqui. Não, pelo jeito não mostrou. Mas enfim. Muito personagem, galera. Muito personagem. Temos os URs também aqui. São muito brabos também, ó. Agora, claro, os L e R aqui são em outro nível, né, cara. Outro nível. Mas tá bom demais. Aqui temos nossa bag. Fragmentos aqui, né. Podemos sintetizar um personagem. Nada demais. Shop. Onde a gente pode estar comprando os itens aqui que a gente precisa. Ninja Tool é a ferramenta ninja. Várias ferramentas aqui legais. Beleza. Parte de recrutamento. Tem tãozinho aqui pra gente fazer, né. Pegamos um SR. Não tá ruim, né. Um SR não foi ruim, tá. Parte de recrutamento normal. Advanced. É aquele que serviu o Bravíssimo Impact. Aí que é aquele que a gente sabe que tem da parte aí da facção, né. E é legal. Show de bola. Claim. More stage. Tem um stage aqui pra gente poder estar completando. Completamos mais um negocinho aqui, né. Aí tem um ninja alcançar o level e tal. Deixa eu voltar pra cá. Aqui é a parte do Cooper, né. Que a gente sabe aí. E temos aqui também o Gold. Vipzão aqui, ó. Vip zero a gente pode estar comprando esse aqui. Vip um. Vip dois. Vip três. Ó. Aqui ele não tá dando personagem específico, né. Vip dez aqui parece ser com o mais level, né. Deve ter mais level aqui. Depois desse. Mas tudo bem. Pack diário. Deixa eu clicar aqui, ó. Pode coletar. Nada de mais aqui também. Beleza. Exploração missão. Aqui a gente pode estar pegando as recompensas, tá. Subindo os levels aqui. Quick Preach. Também, ó. Dá pra aqui dar mais um pouquinho pra poder subir o neve mais rápido, né. Aí temos Konoha. Aqui na parte do Konoha já tem arena. RH Departamento. Ninja Academy. Onde a gente pode estar upando os ninjas aqui, né. As estrelas. Elf Shop. A gente pode estar comprando alguns recursos. RD equipamentos. Aqui, galera. Pra poder estar fazendo. É craftando equipamento, tá. Você pode estar craftando equipamento aqui. Mas beleza. O resto só libera no level mais alto. E arena. Aqui que a gente pode estar batalhando, galera. Bem bacana. Vamos lá. Cidade principal. Que é o Man City. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem um home também. Tá vendo aqui? A Deletangles. Expedições. Cross server. Bem legal. Mas aqui é a parte de missões, tá. Aqui, ó. Missões aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. A claim. Dizentão. Aqui eu perdi, né. Porque foi os dias, né. Que abriu o novo servidor. Aqui eu tô só mostrando. Beleza. Os packs aqui a gente pode estar comprando. Sempre tem um packzinho de graça. Então vamos sempre pegar aqui. Beleza. Aqui é a parte do tesouro, né. Que a gente pode estar pegando aqui também. Aqui se fizer a primeira recarga. Eu acho que a gente já pega aqui, ó. O Healy Shield, né. Deve ser essa Tsunade brabíssima aqui. Muito baba. Daily Purse Limit. Também poder fazer compra. Benefício. Também aqui, ó. Nossa. Primeiro dia a gente já pega 30 mil. Nossa. Vai pegar muito recurso aqui, cara. Muito recurso de graça. Samsara Shop. Alguns shops aqui, né. De recarga. Top Up. Aqui eu já mostrei pra vocês. Temos login diário aqui, ó. Pegamos quanto? 50 mil. Nossa. Olha isso, cara. Olha isso. Muito recurso, cara. Que eles dão de graça aqui. Event. Event, né. Proteção de Konoha. Booster Pack. Look Draw. Tem que ter sorte, né. E login rewards também aqui pra gente poder pegar mais 30 mil. Então a gente... Galera, a gente vai pegando muito recurso, tá. Só que você tem que fazer nos logins, tá. Ah. Tzame. Event. Aqui que tem que fazer. Ah, aqui é recarga. Aqui é a parte de recarga, tá. Beleza. Evento do tema aqui, né. Proteção de Konoha. Vindo pra cá. E a gente pode tá fazendo aqui o arrecadamentozinho avançado, né, galera. A gente tem aqui, ó. 210, né. Dá pra fazer um recrutamentozinho aqui. Vamos dar uma olhada. Nossa, dei sorte. Eu já peguei o gás. Não vou desistir, não. Será que tem como vir o R aqui? Deixa eu só ver, ó. Nossa. Imagina só, cara. Ah, não. Já pensou eu pego o Boruto aqui, pá. Aí não, né. Vamos lá. Continuar aqui. Vou gastar esse troço todo aqui, pá. Não é possível. Não é possível. Tá vindo nada, cara. Veio o Gaia ali e depois deu uma travada, ó. Nada de bom, cara. Nada de bom. Ah, não. Travou alguma coisa ruim aqui. Pera aí. Deixa eu destravar aqui. Sai. Vai pra cá. Ah, tem um negocinho aqui também, ó. Tem que bater VIP 3, mas tudo bem. Qual é, cara? Que isso? Tô com azar nesse negócio aqui, cara. Ah, já até superou aqui o número de ninjas, né? A gente sabe aqui que tem que vir aqui, ó. Cadê a H de apartamento? Não, pera aí. Ninja Academy. Vai ter que fazer aqui o Recycle, né? Dá um Quick Put aqui. Reciclagem. Recicla tudo. Beleza. Caramba, pá. Eu peguei quase nada aqui. Eu gastei já uma quantidade considerável. Por isso que eles dão bastante, né? Pá, tô no certo aqui. Não é possível, cara. Nossa, mãe. Eu tô com muito azar aqui nesse negócio, cara. Só vem HN. Nem um SR vem pra dar uma moralzinha. Ah. Não! Só porque eu falei que eu tava com azar. Só porque eu falei que tava azar. Peguei o Naruto e Minato. LR, cara. De cara. Olha só. Ah, não, cara. Ah, não. Será que eu consigo pegar o Boruto aqui também? Muita sorte, né? Nunca vem nada. Nunca vem nada. Quando vem, cara, veio o LR. Pode ser até noção, cara. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Acho que é isso aqui. Naruto e Minato. Peguei isso aqui. Naruto e Minato, cara. Tinha todos esses R's aqui. Pra gente pegar ainda. Bom demais. Bom demais. Será que eu consigo pegar o Boruto aqui? Vamos gastar tudo, cara. Agora eu tô aqui já também. Não vou... Vou arredar o pé daqui também, não. Vai ter que vir. Tá cheio. A gente torra tudo aqui, ó. Não, assim aqui também. Vamos lá. A gente vem do Ninja Academy aqui, né? Dá aquela reciclada. Vamos lá. Vamos lá. Não vou desistir, não. Vem, Boruto. Vem. Vai brilhar. Vai brilhar. Eu sei que vai brilhar. Antes de gastar tudo, vai brilhar de novo. Antes de eu gastar tudo, vai brilhar de novo. Vem. Muito HN, cara. Muito HN. Vamos ver. Vamos ver. Nós é brasileiro. Não desiste nunca, né, filho? Não desiste nunca. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Tá acabando, filho. Tá acabando aqui. Deixa eu ver quanto tem. Só tem 10 mil. Não veio, galera. Não veio. Não veio. Deu ruim. Acabou. 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 Isso que era doce. Claro que eu tenho ainda mais essas caixinhas pra poder pegar, né? Então, tem mais 8 caixinhas dessa aqui. Quando eu bater VIP 3, eu pego. Acredito que a gente bata VIP 3 de graça, tá? Só passando as fases aqui. Provavelmente a gente vai passando aqui as coisas. A gente deve estar pegando. VIP de graça, com certeza. Mas tá bom demais, cara. Pô, cara. Peguei um LR, galera. Peguei um LR. Nem preciso falar nada, né? Isso aqui é pra ser o pá, filho. Sem medo de ser feliz. Não tem recurso pra upar ele. Peguei um LR. Não fala nada. Vou falar o quê, cara? Vou falar o quê? Vamos testar esse brabo aqui, né? Deixa ele dar pra gente botar ele aqui. Vamos lá. Uma LRzinha aqui. Bota o Gai também, que o Gai também não é ruim, não. Vamos lá. Olha como é que fica no campo, cara. Que maneiro. Olha isso! Que isso, meu amigo? Destruiu o planeta Terra, doido. Olha isso. Brabo demais, cara. Brabo aí, rapaz. Deixa quieto. Parei por aqui. Já tô feliz pra caramba. Só de ter pego aqui. Eu queria o Boruto, né? Mas, pô, já tá bom demais, cara. Não vou nem reclamar. Não tenho nem coragem de reclamar, cara. Que isso. Bom demais, galera. Vai dizer aí. Você conseguiu alguma coisa também? Não conseguiu nesse jogo? Vai tentar ainda? Depois bota no comentário aqui. Ah, Sky, peguei o Boruto. Não peguei o Boruto. Peguei outro personagem. Enfim, comenta aí. Deixa aquele likezão pra dar essa moral. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ativa todas as notificações aí. Pra não perder nenhuma novidade, beleza? Vou estar trazendo vários outros jogos pra vocês também aqui no canal. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!